Salve, salve galera! Tudo beleza por aí? Estamos chegando de novo com mais um AFC Dicas e hoje Edu gostosinho com aquele campeonato que a gente tanto gosta, Libertadores da América. Tudo bem contigo? Fala Gaspa! Fala pessoal, beleza? Aquele campeonato aqui, da cintura pra baixo, tá valendo. É tudo nosso, vamos pra cima. Gostosinho, jogos interessantíssimos, né? De muita rivalidade, jogos de... Cara, sensacional. Essa rodada, a gente pode falar, né? Essa parte agora da Libertadores em diante vai ser só pauleira. É, nós estamos agora na fase de quartas de final, aos jogos de ida. Conosco aqui neste AFC Dicas, a 188 Bet, numa das parceiras aqui do Apostas FC. E eu já vou, Edu, direto pra você com um jogo de terça-feira, 9h30 da noite, o Clássico Paulista. É só isso, né? Abrindo as quartas de final da Libertadores, um jogo desse tamanho, 9h30, como eu disse, no Morumbi, São Paulo e Palmeiras. Já vai começar com o pé no peito. Eita, que delícia. São Paulo e Palmeiras. São Paulo que vem de um belo resultado no final de semana, né? Contra o Atlético Paranaense. E o nosso querido Barmeiras, né? Que vem aí cambaleando. Mas eu gostei desse último jogo que ele cambaleou, né? Porque a gente tava no mais 0,75 no Fortaleza, Gássio. Nesse jogo ele pôde tropeçar, não tem problema. Mas, pessoal, é um jogo 50%, né? Como a gente fala, a gente vê também nas notícias, na TV, onde for. É um jogo 50%. Não tem um grande favorito, né? São duas equipes que podem, a qualquer momento, fazer algo muito bom, como também pode acabar não fazendo nada. Porque, além de ser o Clássico, são duas equipes que, tecnicamente, podem usufruir um pouco mais. E os últimos jogos, o São Paulo vem melhor, né? A gente tem que levar isso em consideração, tá? Temos que ser justos. Porém, pra mim, né? O Palmeiras ainda continua tendo um belo elenco. Não vai ter nenhuma, já vi, Gássio, aqui as notícias, não vai ter nenhum problema de lesão. Eu acho que é a primeira vez no ano que o Abel tem 100% do seu time. Se ele quiser, ele vai poder até usar, todo mundo tá pensando, imaginando que ele possa usar, né? Aquela trinca lá na frente, estreando do Rony e Luiz Adriano. Bem forte, bem interessante. Então, assim, é um jogo 50%, pessoal. E a linha que eu achei bacana, interessante, de valor, como eu disse, como temos 50%, né? Nesse jogo. O Handicap Zero, ou o empate anula, né? O mais conhecido como empate anula, o DNB, a favor do Palmeiras. Handicap Zero, a favor do Palmeiras, simplesmente pelo valor, tá? São como temos 50% de chance nesse jogo. E as casas estão dando uma odd acima de 2, tá? Odd mínima 2. Então, eu achei muito interessante. Tudo pode acontecer. Palmeiras tem uma grande equipe, pode sim pôr seu jogo. Se empatar, temos nosso investimento devolvido. Então, tem toda uma segurança. Então, eu acredito sim. Tem um valor agregado nisso, Gaspar. Então, Handicap Zero, a favor do Palmeiras, tá? Odd mínima 2, tá? Fora de 2, abaixo de 2. Obviamente, perde-se o valor. Tá bom? Então, odd mínima 2. Vamos pra cima. Beleza. Vamos pra quarta-feira, então, Edu. Começando a rodada às 7h15 da noite. Com um jogo que vai ter um componente emocional inesperado, né? Porque o Flamengo joga contra a Olímpia fora de casa e vem de uma traulitada, né? Um 4x0 contra o Inter no Maracanã. Quer dizer, o Flamengo entra com uma pressão extra que não se imaginava que aconteceria pra esse jogo contra a Olímpia. Eu repito, 7h15 da noite na quarta. Nem o maior apostador do mundo, nem o vidente, imaginaria um placar desse no jogo que foi domingo. Mas acontece. Coisas por isso que o futebol é apaixonante, né, Gaspar? Coisas que só ele pode explicar. Pessoal, pra esse jogo, dentro dos jogos, né, Gaspar? Dessa fase das quartas da Liberta, acredito que seja ali no quesito técnico o mais desnivelado. Na minha opinião, tá? Olímpia e Flamengo. Querendo ou não, Flamengo ainda, mesmo com esse percalço que aconteceu aí, dessa derrota pro Inter, tá? Vem forte, vem favorito nessa competição da Libertadores. Acho que não vai ter nada de ruim, tá? Essa derrota. Acredito que foi algo fora da curva mesmo. Todo mundo... Não adianta você pegar um jogo só e achar que aquilo é a verdade. Se você pegar tudo que o Flamengo vem fazendo, tem grandes chances, tá? E o legal também da Libertadores, que as linhas de gols, que é o que a gente gosta e ama de paixão, sempre estão abaixo, né? A linha tá agora no 2,25, se não me engano. Mesmo no Brasileirão, a linha do Flamengo sempre tá alta, lá tá abaixo. Na Libertadores isso é interessante, até por ser o jogo de ida, tá? Então pra esse jogo, pessoal, como o Flamengo pode também tomar gols, isso é óbvio, né? Porque joga fora de casa, mas pode fazer porque tem um ataque fenomenal. Eu vou buscar, tá? A linha do Over, 1,75 gols, tá? Já tá por volta de 1,40, Gaspar, 1,50. Então vai subir 15, 20 minutos e já vai estar na nossa aula de mínima de 1,80. Então acredito sim que possa sair pelo menos aí 2 gols no mínimo, tá? E acredito que uns 3 saem sim, tomara que o Flamengo leve esse resultado. Over 1,75, ó de mínima em 1,80, Gaspar. Beleza, meu caro. Na própria quarta, um pouco mais tarde, às 9h30 da noite, tem um outro grande clássico, este do futebol sul-americano, que é o River Plate recebendo o Clube Atlético Mineiro, diga lá, Edu. Tá louco, que jogo é esse? Só paulada. Galera, pra esse jogo, eu vi uma entrevista do Hulk semana passada, ele falou, acredito que contra o River será um jogo muito mais vistoso e melhor de assistir. River é uma equipe que gosta de jogar, né? Diferentemente do que foi contra o Boca, o Boca só queria cera, só fazer cera. Contra o River, acredito que o Gadiardo tem também esse DNA, pode ser um jogo mais aberto, tá? E vendo as linhas, pessoal, o que me chamou a atenção, não vejo esse favoritismo todo, tá? Mesma coisa do jogo de São Paulo e Palmeiras. Pra mim é 50-50, Gaspa, isso aí, tá? É, pela tradição do River e pelo time, o elenco que tem o Atlético. Então, pra mim, teria que estar 50-50. Pra esse jogo, eu achei de muito valor e interessantíssimo a linha do Handicap a favor do Galo, tá? Handicap mais 0.5, Gaspa. Tá pagando acima de 1,90 pro Galo. E eu achei de muito valor. Então, essa é a minha sugestão, pessoal. Handicap mais 0.5 a favor do Galo. Ó de mínima, 1,90. Presta atenção no ó de mínima, tá? Ó de mínima, 1,90. É o famoso dupla chance, né? Dupla chance. Se empatar o Galo, nós levamos o Green. Se o Galo vencer, também levamos o Green. Só perdemos essa aposta, realmente, se o Galo perder esse jogo. Viu muito valor, tá? Vai completo também. Então, pra cima dessa bagaça. Perfeito. Na quinta-feira, tem o jogo do Fluminense, né? Contra o Barcelona do Equador. Fica ligadinho no Telegram e no nosso Telegram, também no nosso Instagram. Se o Edu ver alguma coisa, vir alguma coisa, né? De valor nesse jogo, ele vai mandar por lá nas nossas redes sociais. Combinado, Edu? Vamos pra cima, praça Libertadores, que tá legal demais. Pra cima, Gaspa. Fica ligado, pessoal. As linhas não abriram todas, né? Porque é quinta-feira o jogo, a gente tá gravando na segunda. Então, se pintar alguma coisa de valor, com certeza, sempre vou mandar pra vocês em algum dos nossos canais, tá bom? Tamo junto. Ótima semana pra nós. Pra cima. Valeu, galera. E, ó, gestão de banca é sempre, hein? Sim. Um forte abraço. E aí E aí E aí E aí